O meu não está filmando. Não, não está filmando. Esse aqui é. Que outro aqui? Aqui é onde o carcereiro fica feliz. É. Vamos poder ver o CPMs. É isso. Esse aí é o celular? É, eu não. Ah, entendi. Agora os dois me vão procurar mais. Vamos lá. Cuidado, acho. Cuidado para nos cortar aí. Vamos lá. Isso aqui. Abre isso também. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Está parecendo barato. Agora eu vou te falar. Isso aqui começou a entrar foi hoje, viu? Essa semana. Não estava entrando essa quantidade de pomada, né? Não tinha. Pode pegar a pomada por um dia e já passou por tudo. Está aberto, está abrindo o ar. E durante a semana recebe nada. Claro. que eu vou te fazer só. Aqui está tudo lá. Obrigado.